Bom dia pessoal, tudo bem? Então aqui a revisão de Equity do CFA Exam Level 2. Nós vamos fazer aqui uma revisão dos principais pontos do tópico de Equity. Aqui nós vamos focar mais em Valuation, porque o Level 2 é o foco do Equity Module, dos Learning Modules de Equity no Exame Level 2 é Valuation. Então aqui vocês vão ter que ficar bem confortáveis com o que é Valuation, quais são os problemas com Valuation, qual modelo escolher para fazer o Valuation, quais são os prós e os cons de cada um desses modelos. Então isso aí é a parte teórica, a parte conceitual do tópico de Equity. Então eu vou começar com esse. Depois nós vamos descrever aqui os principais modelos de Valuation. Então aqui vocês têm que chegar no exame sabendo bem o Dividend Discount Model, o Cash Flow Discount Model, o Residual Income, o Price Multiples e também Private Equity Valuation. Então são esses os pontos principais que nós vamos aí focar hoje. Então como que nós vamos fazer essa revisão? Eu vou mostrar para vocês os Learning Outcomes de cada módulo, Learning Module. São seis, eu vou focar nos mais importantes, mas eu vou passar. E os Learning Modules que eu vou mostrar aqui, os Learning Modules, eu vou mostrar com os objetivos de cada um. Então eu vou mostrar, Learning Module 1, objetivos, faço uma explicação. Learning Module 2, mostro os objetivos, mostro uma explicação e assim até o final. Tá bom? Então é isso aí. Então só um recap antes da gente começar a mostrar os Learning Modules. Nós vamos fazer, eu vou começar com o básico, que chama-se, a Learning Module 1 é Application and Process. Isso aí vai ser muito rápido. E daí eu já vou passar para o próximo Learning Module 2, que é o Dividend, Dividend Model. Depois eu passo para o 3, que é o Cash Flow Model. Depois eu passo para Residual Income Model, Price Multiples e Private Equity Valuation. Esse aí vai ser a revisão de hoje. Vamos lá? Vamos começar então aqui com os objetivos do primeiro Learning Module. Ok pessoal, então está aqui. O Learning Module 1 é Equity Valuation, Equity Valuation e Application and Process. Bom, então aí é bem realmente teórico. Pode ser que caia uma questão, não acredito. Não acredito, porque pelo número de questões que vocês vão enfrentar aqui em Equity, eu acredito que não dê, para não caiba uma questão aqui do módulo 1. Mas o módulo 1 é importante para você entender Valuation, para entender o processo, etc. Então realmente eu utilizaria o Learning Module 1 aqui só como um preâmbulo. Para entender aí conceitos, praticar um pouco aí do vocabulário, eu acho importante também. Mas eu não acredito que seja um módulo que vai cair aí com muita intensidade. A intensidade será em Valuation, na minha opinião. Então aqui o que são os pontos principais. Então, Understanding a Business. Isso aí você já demonstrou no Level 1, que realmente tem que conhecer o que é um business, como que está organizado. Qual é a diferença entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Isso que está escrito aqui. Analisar os Financial Reports, você também já demonstrou isso. E em FSA, no Level 1, já começa lá, tendo que demonstrar conhecimentos, conhecer o balanço, conhecer o Income Statement, o Cash Flow Statement, e os Ratios, e tentar entender o que aqueles demonstrativos estão falando. Importante também em Valuation, porque você vai usar os demonstrativos financeiros para fazer Valuation. Usage of Accounting Information. Isso aqui é perigoso, entre aspas. Perigoso no sentido de que Accounting Information, ela geralmente não reflete o Market Information. Pega um exemplo aí, por exemplo, o clássico imóveis. Uma pessoa jurídica tem, a empresa tem imóveis. No valor contábil, é diferente do valor de mercado. Então, você pega esse exemplo para ver que quando usamos valores contábeis para fazer um Valuation, tem que tomar um cuidado com isso também. Tem que incorporar aí um valor de mercado de alguma maneira. Isso aí vai ser incorporado ou no Cash Flow, ou no valor que você vai usar para medir quanto que vale a empresa hoje. O que é isso que nós estamos fazendo? Usamos técnicas para saber quanto vale uma empresa. Que técnicas são essas? Eu posso pegar os dividendos que essa empresa vai pagar daqui, no próximo até o futuro, e fazer isso para calcular o valor da empresa hoje. Posso fazer com Cash Flow, posso fazer com Residual, e posso fazer de uma outra maneira. Dependendo da maneira que você escolha, você vai ter que incorporar aí esses problemas, ou essas dificuldades, ou o que a gente chama aí de Pros and Cons. No caso aqui, Cons. De usar os dados contábeis para fazer Valuation. Issues and Model Selection. Esse aqui também é um problema. Escolher o método de Valuation mais indicado para aquela empresa. Então, se estamos falando de uma empresa pública, pública que eu digo que vende ações, o Cash Flow Model pode ser utilizado. O Dividendo também, mas se a empresa não paga dividendos, ou não pagou ainda, ou nunca pagou, não dá para usar o Dividend Model. Pode usar o Cash Flow Model. Mas se os Cash Flows são instáveis, são Cash Flows que não dá para ter uma certeza que vai acontecer, aí usa um outro método. Então, é isso que é interessante, é isso que é importante vocês saberem. Quais são os métodos que vocês terão, como analista financeiros, se forem dias contratados para trabalhar num processo de Valuation. E Valuation de Private Company é tão importante quanto um Valuation de um Public Company. E o Valuation de um Private Company é mais complicado. Então, tem que saber realmente todos os modelos available aí para vocês. E mais, tem que usar um pouco de subjetividade? Sim. Nós vamos falar alguns modelos onde o componente subjetivo entra. Agora, nós temos que evitar esse tipo de coisa, mas, na minha opinião é isso, né? Mas, no evento de você ter uma incertitude, modelos que têm aí, métodos, perdão, não são modelos, métodos de Valuation que incorporam valor subjetivo também podem ser úteis. Vamos lá. Terminando aqui, o trabalho, o papel do analista, as responsabilidades, é o trabalho seu como analista financeiro, né? Eu posso dizer a você que Valuation é um trabalho muito bem pago nos Estados Unidos, se você um dia entrar numa situação, um contrato, onde você vai ter que fazer um Valuation para uma empresa. E, Comunicating the Results, aí é como é que você comunica o que encontrou o valor. Aí você vai dizer, está undervalued, overvalued ou fairly valued, né? Geralmente, isso nós estamos fazendo por ações. Então, é isso. Esse é o módulo 1, tá? Módulo 1, vou mostrar aqui os pontos básicos. Como eu falei para vocês, eu não creio, tá? Está aqui. Eu não creio que seja um módulo aí muito, que vai tomar muito tempo do seu exame. Mas, dê uma olhada, dê uma olhada no Summary, né? Desse Learning Module, dê uma olhada nas questões. Faça as questões com as respostas, dê uma analisada, porque ali é importante saber, né? Esses componentes que eu vou explicar agora. Por exemplo, o que é Valuation? Valuation é encontrar o Intrinsic Value de algo. Isso é Valuation, tá? O preço do mercado, olhar o preço de uma ação no mercado, não necessariamente indica Valuation. Não indica que a empresa está corretamente, né? O valor daquela ação é exatamente aquele que o mercado está dizendo que é. E se você entender Valuation, compreender, souber fazer, utilizar seus meios, né? E você encontra situações onde as ações estão Over Value, Under Value, pode tirar vantagem disso. Essa é a ideia, tá? Então, o que é Valuation? Está aqui, né? O que é Valuation? É o processo de encontrar um Intrinsic Value. O que é o Intrinsic Value? Aqui nós estamos falando de Equity. Então, só vamos focar em Equity. Porque nós vamos falar de Intrinsic Value de um Option, nós vamos falar isso lá em Derivatives. Então, o valor Intrinsic Value vai aparecer de novo. Só que aqui nós estamos focando em Equity, ações. Vamos lá. Então, processo de Valuation. Encontrar um Intrinsic Value. Vou pegar os Cash Flows que essa empresa vai. Vou projetar os Cash Flows. Aí eu vou pegar um Discount Rate, uma taxa de desconto. Vou descontar esses Cash Flows para o presente. E ali vai me dar uma ideia de quanto seria o valor correto a ser pago por algo. Esse é o valor Intrínseco. Então, lembra que o valor Intrínseco, também chamado de Justified Price, preço justificado, valor justificado, ele é o valor ou preço encontrado usando um modelo de Valuation. A informação é muito importante, o acesso à informação, que tipo de informações você precisa para fazer o Valuation. Então, cada modelo você vai precisar de uma informação diferente. Então, Residual Income, você vai precisar do Residual, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, para quem não sabe. É uma revisão, então eu espero que todos saibam que é um Residual Income. Mas se ainda não está claro, eu vou explicar daqui a pouco. Tem que saber os dividendos, se a empresa paga ou não paga. Se for fazer Price Múltiplo, o Price com o P, o P Ratio, o P-B Ratio, o P-C Ratio, o P-S Ratio, também precisa de todas essas informações. Então, a informação tem que ser correta, ela tem que refletir a realidade. Por isso que aí temos aqueles problemas de usar os dados contábeis. Por isso que nós estudamos lá no Level 1, qualidade de Financial Statement, Financial Statement Quality. Também aqui em FSA tem um pouco de Financial Statement Quality, exatamente para isso. Se o Financial Statement tem qualidade, o Valuation vai ter qualidade. E terminar aí com os Issues de Valuation. E aí no decorrer aqui dos modelos que nós vamos mostrar, que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ter que observar quais são os prós e os cons de cada modelo de Valuation. Então vamos lá, eu acho que é isso aí, é isso aí para o Learning Module 1. Vou passar já para o Learning Module 2 para vocês. Então aqui o Learning Module 2 é o Discount Dividend Valuation. Aí esse é clássico, é tópico clássico dos mock exams do CFA. Imagino aí com grande probabilidade e certeza, tópicos clássicos do exame propriamente dito. Tem que chegar sabendo. Como já foi testado no Level 1, o Dividend Growth Model ou Dividend Valuation é tópico do Level 1. Começa lá. Então agora aqui você já vai ter que pensar um pouco que as questões são mais complexas do que seria no Level 1. Então aqui o Gordon Model sozinho, o model constante, o famosíssimo Dividend Growth Model ou Gordon Model, que é o D1 dividido por R menos G, ele não vai cair sozinho aqui no Level 2, ele vai ser usado de uma outra maneira também. Então tem que entender aqui não só o que vocês aprenderam no Level 1, mas o que mais precisa saber sobre Dividend Valuation. Então vamos lá. Então primeiro tem que lembrar do Gordon Model, tem que entender o que ele fala, o que esse modelo é, que é um modelo de descontar dividendos. Então o que é um modelo de dividendos, de desconto dividendos? Olha, presta bem atenção no que eu vou falar. Tudo que você quiser fazer um valuation, para qualquer coisa, valuation de qualquer asset, leva em conta essa premissa. Como nós estamos falando de equity, nós vamos pensar o seguinte, quais são os benefícios futuros que eu, como acionista dessa empresa, terei se comprar a ação da empresa? Resposta, vou ter dividendos. Ou a empresa vai gerar cash flow, se a empresa vai crescer, o valor da ação vai aumentar, vou poder vender mais para frente por um preço maior? Isso tudo é um incentivo para o acionista, para o stockholder, vai lá e compra a ação da empresa. Essa é a ideia. Mas para chegar no valor a ser pago, aí entra o processo de valuation. Aí vai entrar o processo de pronto. A empresa não vai pagar dividendos. Então esses não são benefícios que eu posso contar comprando essa ação. Mas essa empresa vai gerar cash flow. Bom, então agora vamos projetar os cash flows daqui até o futuro. Qual é o futuro de uma empresa? É perpetuidade. Aqui entra o conceito de going concern, em inglês. A empresa, ela tem que ser... Quando você vai fazer um valuation, imagine que a empresa vai sobreviver para sempre. Perpetuidade. E consequentemente pagará benefícios em perpetuidade. Dividendos e cash flows e residual. Residual income, que é o excesso de lucro. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. E traz para o presente e calcula o preço. Pronto. Isso é valuation. Como nós estamos falando de dividendos, aí tem que projetar os dividendos do próximo. Não o de agora. O de agora não entra mais. O de agora já não entra no cálculo. Eu quero saber qual é o valor dos benefícios futuros. Eu vou pegar todos os dividendos futuros, trago para o presente, somo e dar o valor da empresa com o dividendo módulo. Bom, quando você assume perpetuidade, você tem que lembrar de R menos G. Quando você divide qualquer coisa por R menos G, o que é o R? R é o require return. G é o gross rate dos benefícios, no caso dividendos. Então o dividendo vai crescer, ele vai crescer ano a ano, e você vai descontar cada um desses dividendos, você vai descontar por uma taxa de retorno. Então se você fizer R menos G, que é a diferença entre o que você requer menos quanto está crescendo os dividendos, essa variação, chama-se de cap rate, CAP rate. E isso é o que a gente usa para precificar perpetuidade que cresce. Lembrando disso, o que é uma perpetuidade que cresce? É o dividendo que vai crescendo até o infinito, o cash flow, ele vai crescendo ano a ano até o infinito. Traga para o presente. Como? Não vai descontar um a um, não vou pegar lá o que vai daqui 100 anos, eu vou receber um dividendo. Pega aquele dividendo no ano 100 e traz para o presente, depois no ano 99, 98, processo demorado. Então nós usamos aí a matemática para nos ajudar. A matemática diz que se cresce em perpetuidade, divide por R, que é retorno, menos growth, e você tem o valor presente. Então isso é isso que faz com que o dividendo growth model seja bem appealing, seja bem interessante, e você pode ver que em qualquer livro de finanças, qualquer MBA em finanças, vai lhe explicar sobre o dividendo model. Muito bem. O Gordon model é um dividendo constante. Significa que empresas que pagam, já vem pagando dividendos há um bom tempo, são empresas que estão sólidas no mercado, são empresas que já estão no estado maduro, elas então usam, você pode usar como analista financeiro, um Gordon model, o constant model, para fazer o valuation. Agora, se a empresa não está pagando o dividendo, nunca pagou o dividendo, ou pagou, parou de pagar, e depois volta a pagar, aí a ideia, o valuation, deveria ser feito em estágios. Por que estágios? Porque se uma empresa nunca pagou o dividendo, ela não vai pagar um dividendo pequeno no começo. Ela vai pagar um dividendo grande para, teoricamente, compensar o que não pagou até agora. Isso é fato. Segundo, esses dividendos vão crescer mais, eles vão crescer em um ritmo acelerado, também com o intuito de compensar pelos anos que não foram pagos os dividendos. E depois, o que acontece? Bom, depois, não existe empresa que fique com uma posição sólida no mercado, você começa a pagar muito dividendo. Até tem, mas no caso aqui, a gente vai ter que pensar na média. A empresa paga um dividendo razoável, mas também reinveste o lucro. Então, o que acontece? O dividendo começa alto, começa em uma taxa acelerada, depois ele decresce, a taxa de crescimento dele decresce. Isso são estágios de dividendo. Tem três tipos de dividendos em estágios que você precisa lembrar. Primeiro, que empresa que usa o dividendo em model em estágios? Ou o analista financeiro vai usar o dividendo, o modelo de dividendo em estágios para que empresa? Para a empresa que nunca pagou dividendo. Ponto. Essa empresa vai pagar dividendos em três estágios, ou em dois estágios. Não tem quatro estágios para cima. Pode até ter, mas não é escopo do CFA Material. CFA Material é três estágios, e eu ainda acho até um pouco difícil três estágios serem pedidos aí no seu exame. Acho que dois estágios estão de bom tamanho. Vamos lá. Então, a empresa vai começar a pagar o dividendo do ano, esse é o ano que vem, e vai começar com 10 dólares. Pronto. Esse é o D1, é o próximo dividendo. Aí ele vai crescer por cinco anos a um ritmo acelerado, vão ser 30%. Então, a cada ano ele cresce 30%. Chega lá no ano 5, ele estabiliza, e fica constante, crescimento constante de 5%. Pronto. Acabei de escrever o dois estágios. O dividendo cresce aceleradamente, depois ele decresce e fica constante. Então, pensa nesse gráfico aqui. O dividendo cresce, depois ele cresce menos. Ele cresce aceleradamente, depois ele começa a crescer pouco. Como um ser humano. O ser humano começa a crescer bastante, aí quando chega na fase adulta, para de crescer. No caso aqui, o dividendo não pararia de crescer, ele continuaria crescendo, mas uma taxa menor. Isso é dois estágios. Então, isso significa que mentalmente você tem que pensar, pronto, eu tenho que fazer um valuation para o primeiro estágio, e depois um valuation para o segundo estágio. O segundo estágio, como é perpétuo, é Gordon Model. É D1 dividido por R-G. O estágio que não é perpétuo, que é 4 anos, 5 anos, X anos, você tem que descontar 1 a 1 para o presente. Mas essa é a ideia. Fica fácil. Eu quero que vocês pensem isso para todos os modelos que eu vou mostrar agora para vocês. Dividend, o cash flow e o residual income model. Esses três usam a mesma lógica nesse sentido. Pega os benefícios futuros e desconta para o presente. E eu posso fazer isso em estágios. Eu posso fazer cash flow em estágios, eu posso fazer residual income em estágios e dividendo em estágios. Então, pense em estágios como dois cenários, ou três cenários. Nós vamos pensar em dois cenários. O cenário que não é perpétuo e o cenário que é perpétuo. Ou o cenário que a gente chama de terminal, terminal, velho. Pense em dois valores. O valor que nós chamamos aí de finito, período finito, e o período terminal. Quando você junta esses dois, você tem o valor da empresa. Tá bom? Então, é isso aí. O age model é uma variação do dividendo de dois estágios. O two-stage model e o age model. O age model é um estágio. O dividendo, o desconto. Agora misturei tudo. É um modelo de valuation usando dividendos em dois estágios. Esse é o age model. Qual é a diferença entre o age model e o two-stage model? É que no dois estágios, no modelo de dois estágios, o dividendo cresce a uma taxa acelerada e depois ele abruptamente cai para uma taxa constante. O age model, ele ano a ano cai. Ele cai um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até chegar na taxa constante. Então, essa é a diferença. Então, o age model, ele faz aquela queda do crescimento dos dividendos ser menos acentuada do que no two-stage model. Essa é a ideia. Agora, aqui tem que memorizar a fórmula do age model. Eu não chegaria no level 2 sem saber a fórmula do age model. Modelo H, que nós chamamos. Eu falando aqui na pronúncia americana, no inglês, age. Mas é H. Se quiser memorizar o modelo H, pode memorizar o modelo H. É esse aqui que eu estou falando. É o modelo de dividendo que decresce linearmente. Ano a ano, o dividendo decresce um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até chegar na taxa constante. Bom, e terminando aqui com esses dois pontos. Estimating a required return. Isso aqui é difícil. Qual é a taxa de desconto que eu vou usar para o dividendo model? Normalmente, utilizamos, como a gente fala de dividendo, a gente fala de equity. O que é equity? Equity é a porção que pertence ao acionista. E dividendo está relacionado ao acionista. Então, nada mais correto pensar que os dividendos sejam descontados pelo required return on the equity. Então, essa é a taxa de desconto dos dividendos. Em cash flow, nós vamos ter um pouco mais de cuidado, porque é diferente. A taxa de desconto para o cash flow varia de acordo com o cash flow. E o determinante of growth rate é o que determina o crescimento dos dividendos. O que faz um dividendo ser maior, menor, etc. Isso aí pode aparecer em uma questão teórica. Também eu acho pouco... Nós estamos falando aqui do quê? De três learning modules, mais ou menos, para o equity. Então, estamos falando aqui de doze questões. Vamos dizer que tenha quinze questões, se eles jogam duas questões aí em algum outro módulo. Vamos supor aí, então, nós estamos falando aí de doze questões. Doze questões... Algumas dessas questões demoram um pouco, podem ficar preparados aí para gastar seus três minutos nas questões de equity. Equity evaluation, às vezes, demora três minutos, pode demorar um pouco mais. Lembra, vocês têm questões de dez segundos para responder, questões de quinze segundos. Então, se você responde cinco perguntas em dez segundos, que é aquela pergunta de uma linha, você já está economizando tempo para responder essas questões de equity que vão ser mais longas. Então, no level um ano eu não falo isso, mas no level dois eu falo. Vocês vão encontrar questões trabalhosas aí no level dois. Pode ser aí um valuation de um swap, que demora, um valuation aí de três estágios, que demora. Mas não é algo assim que demora no sentido de cálculo que você tem que colocar, das fórmulas que você tem que lembrar para poder resolver a questão. Às vezes demora para achar, não tanto, não vai ser tão terrível no exame, achar as informações. Mas fiquem preparados aí que o ritmo aí será um pouco diferente do level um ano. Então, é isso aí, friends. Vamos falar então, vamos mostrar o quê? Os pontos-chave aí do dividend valuation para vocês. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. Pronto. Então, vejam o que vocês estão vendo aqui, tá? O dividend valuation, os pontos-chave. Então, o que eu coloquei aqui como ponto-chave para o dividend valuation, tá? Eu coloquei lá o Gordon Model, tá? Tá aqui. P, D1, R menos G, esse P, o P hoje, tá? P hoje é igual a D amanhã. Então, prestem atenção nesse hoje, amanhã aqui, ó. Isso aqui é muito importante. P hoje é igual a D amanhã. Significa o quê? Que o preço no ano 5 é igual ao dividendo no ano 6, dividido por R menos G. O preço no ano 10 é o D11, dividido por R menos G. E assim vai. Isso é importante lembrar quando nós falarmos de multistage model. Tá aqui, ó. Multistage model. Olha o que eu coloquei aqui. É um finite finito mais uma perpetuidade. Isso que é um multistage model. Ele tem um período finito, depois ele tem um período perpétuo. O período perpétuo é o Gordon. Então, se a perpetuidade, o que é perpetuidade no dividendo model? É o crescimento do dividendo ser perpétuo. Há uma taxa fixa de X%. Pronto. A partir do ano 10, os dividendos vão crescer 3% ao ano perpetuamente. Pronto. No ano 10 é o Gordon. Agora, presta atenção comigo. Se no ano 10 o dividendo começa a crescer constante, se eu aplico o Gordon model com o D10, que é o ano 10, o dividendo no ano 10, eu vou ter o quê? P9, eu vou ter o preço no ano 9. Cuidado, porque quando você for descontar, lembra, multistage está aqui, você vai ter vários números, você vai ter vários valores no multistage model e você vai ter que descontá-los para o presente. Então, vamos supor aqui que no ano 1 o seu dividendo seja 1 dólar, no ano 2 ele tenha dobrado, vamos dizer assim só para exemplo. Depois ele dobra de novo, 4, aí 5. Então, ele vai aumentando desse jeito. Ele vai aumentar que ele não está dobrando mais. Ele dobrou aqui, mas vamos fazer aqui uma taxa mais constante. Ele está crescendo desse jeito. Isso aqui é um crescimento que não é constante. Ele vai parar no ano 5. Pronto. Então, põe os dividendos do ano 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto. No ano 5, que é o último dividendo que cresceu bem, o próximo dividendo, vamos supor, seja 5.2, é o perpétuo. Pronto. Aqui você aplica o Gordon model. Nesse dividendo que cresceu, começa a crescer constantemente, aplica o Gordon. O que acontece quando você aplica o Gordon model aqui? Você vai ter o preço no ano anterior. Então, o preço no ano anterior. Então, vamos supor que eu apliquei o Gordon model, 5 dividido por 2 aqui. Aí eu vou dividir por R menos G. E vamos supor que eu tenha aqui o preço da ação, é 85 naquele ano. Então, prestem atenção. 85 é chamado de Terminal Value. Também chamado de Terminal Value. É o valor de todos os dividendos que começariam no ano 5, 1, 2, 3, 6, no ano 6 e em diante. Eu trouxe todos esses dividendos para cá. Só que como eu peguei do ano 6, 7, 8, 9, 10 e em diante. Comecei no dividendo 6. Quando eu faço o Present Value, ele é um Present Value do ano 5. É um valor a ser descontado por 5 anos. Então, esse 85, que é o Terminal Value dos dividendos, ele é somado com o dividendo do ano anterior. E aí você desconta esse 90, no caso aqui, você descontaria por 5 anos. O 4, que é o dividendo do ano 4, você descontaria por 4 anos. O 3, que é o dividendo do ano 3, descontaria por 3 anos. 2 dólares, 2 dinheiros, descontaria por 2 anos. 1, que é o dividendo do ano, no próximo ano, desconta. Soma tudo no presente. E é o valor da ação. Esse é um Multistage Model. É simples, na minha opinião, se você pensar desse jeito. Dois estágios, o que é o finito, calcula todos os dividendos. Se fosse Cash Flow, calcularia todos os Cash Flows até chegar na fase perpétua. E na fase perpétua, você aplica o Gordon. No caso do Dividendo. No caso do Cash Flow, você vai aplicar um tipo de Gordon. Eu explico lá para você como chegar lá. Pronto. Então, essa aqui é a ideia do Multistage. O Age Model é a mesma coisa, no sentido de que vai ter um período de crescimento diferenciado dos dividendos e depois ele estabiliza. Então, essa fase de estabilização aqui no Age Model, quando vocês forem ver a fórmula, é perpetuidade plus high growth. Está em ordem diferente. A fórmula do Age Model, modelo H, ele tem a fase perpétua mais a fase de crescimento não perpétua, que é a fase mais acelerada. Lembrem disso. Vocês precisam chegar memorizando com essa fórmula memorizada, do Age Model. Vou colocar aqui para você a fórmula do Age Model. Vou colocar aqui em... Eu não vou colocar do jeito que você vai ver no livro. Vou colocar de uma maneira que você entenda a fórmula. Essa fórmula começa com o estágio de crescimento normal. Então, o que é o H? O modelo H é o seguinte. É uma empresa que vai pagar dividendos em dois estágios. Primeiro, o dividendo vai crescer 20%, que a gente chama de o growth rate grande, que eu chamo, o high growth rate. Ele vai crescer 20%. Esse é o high growth. E vai crescer por 10 anos. Então, presta atenção. 10 anos a 20%. Só que acontece o seguinte. Ele cresce 20%. Depois ele vai caindo, 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 até chegando a uma fase estável. Vamos dizer que a fase estável seja 5%. Então, ele vai de 20%, vai caindo, 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 até chegar a 2%. Em quantos anos? Em 5 anos, 10 anos, a empresa define. Então, vamos pôr aqui um exemplo simples. A empresa vai começar a pagar 10 dólares por 10 anos. E vai começar com 20% de crescimento. E no último ano, lá no ano 10, ele vai estabilizar para 5%. Esse é o seu problema aqui. Aplica o age model. Então, o primeiro pedaço da fórmula aqui, o primeiro pedaço do seu age model, é a fase perpétua. A fase perpétua é fácil. Ela é D1, D1, dividido por R menos G. Que G é esse? O G constante. Porque nós estamos na fase perpétua. Então, isso aqui é fácil. O age model começa com o Gordon. Pronto. Começa com o Gordon. E aí vem o segundo pedaço dele. O segundo pedaço do modelo H é a fase de crescimento. Aqui você tem que memorizar. Ela é D0 vezes H. Vezes, vou até colocar o vezes em menor aqui. Vezes H. Eu explico para você o que é o H. Vezes a diferença em gross rate. Que é o G grande, que eu chamo. É o G grande menos o G pequeno. Aqui eu vou até colocar o G pequeno. Esse Gzinho aqui para vocês verem. E aqui, esse G que está aqui no primeiro componente é o G pequeno. É o R menos G. O G constante. O G constante. Então, olha o que eu escrevi aqui. Só nesse pedaço que eu estou grifando. Olha lá. D0 vezes H vezes G grande menos G pequeno. O que eu tenho aqui? Esse aí vai no seu numerador. Esse valor. E aí você vai descontar esse valor para o presente. Vai descontar aqui taxa de desconto. A R menos G também. Então, tudo que está aqui dentro. Tudo que está aqui. Eu vou grifar aqui para vocês. Numa cor diferente. Vamos estar em verde. Tudo isso que está em verde vai ser dividido por R menos G. Eu não preciso colocar parênteses. Opa. Eu não preciso colocar parênteses. Porque está tudo multiplicando. D0 vezes H vezes G menos G. E já tem um parênteses ali dentro. Então, aqui eu fico protegido. Já estou protegido. Não vou precisar colocar um parênteses. É só dividir por R menos G pequena. Que é o G grosso. Então, se você pensar bem. Não é um modelo difícil de decorar. Ele tem dois pedaços. O primeiro pedaço é o constante. E o segundo pedaço, ele inclui o H. E o que é H? H nada mais é do que o número de anos dividido por 2. Isso é H. No meu caso, eram 10 anos. O H seria 5. É isso. Então, G grande era 20%. G pequeno era 5%. Essa diferença é 15%. Multiplica por o H, que seria 5. 15% vezes 5. vezes o dividendo, dividido por R menos G. Cuidado que o dividendo aqui é D0 no segundo pedaço. E no primeiro pedaço é D1. D1 é o próximo dividendo. E para quem não lembra do level 1, eu já vou colocar aqui também. O D1 é sempre igual a D0 vezes 1 mais G. Aqui no caso seria o G pequeno. Então, isso aqui é level 1. E aqui. Então, estava voltando para vocês. Pronto. Ferenc, aqui está a... Como é que fala? A revisão aí do modelo H. Não chegue no exame sem saber. Ok? Vamos lá. Terminando então aqui o 2, que eu já vou entrar no 3. Learning Module 3, que é o Cash Flow Model. E aqui eu quero terminar com o Require Rate. Normalmente, CAPM. O CAPM, que é o Require Return on the Equity. Talvez aí algum problema mais chatinho te peça para adicionar um premium, um desconto, dependendo aí do caso. Mas nós vamos falar sobre premiums e discounts in private equity. Valuation, o último módulo de hoje. E o Gross Rate. Não podem chegar sem saber essa fórmula básica. Return on the Equity times Retention. É o Gross Rate. Pode ser que seja útil lá para vocês. Pronto. Então, fica aqui para vocês a minha contribuição com o Dividend Model. E nós vamos já passar para o próximo tópico, que é o Cash Flow Valuation. Vamos lá. Free Cash Flow Valuation here, friends. Então, aqui é o módulo 3 do tópico de Equity. Muito, muito testável, na minha opinião. Com certeza. Numéricas, questões numéricas, questões teóricas. Quando usar o Cash Flow, que tipo de... Qual o Cash Flow que você vai usar aqui? Porque você vai ter que saber dois Free Cash Flows para usar. O Free Cash Flow Equity e o Free Cash Flow Firm. É o Free Cash Flow para a empresa inteira, que é o Firm, empresa. E o Free Cash Flow to the Equity, que é o Free Cash Flow para os acionistas apenas. Então, pensa em firma. O Firm, F-I-R-M, Firm. Empresa, pensa nos dois provedores de dinheiro para uma empresa. Uma empresa tem três provedores de dinheiro. A empresa, vendendo, fazendo lucro. O acionista, mais acionista, mais dinheiro. E empréstimos, mais emprestadores, boneholders, que a gente chama em inglês, mais dinheiro. Então, você tem boneholders e você tem acionistas aí. O que é o Free Cash Flow? É o dinheiro que sobra para esses dois grupos. Então, a empresa fez dinheiro aquele ano. Você calcula o Cash Flow que a empresa fez, o Cash Flow operacional. Você ajusta o Cash Flow operacional para investimentos em máquinas, investimentos em estoque, investimentos em veículos, investimentos na empresa, investimentos importantes, tecnologia, etc. Pronto. O que sobrou, teoricamente, vai ser dividido entre os acionistas. Mas lembra, os acionistas têm que pagar os credores primeiro. Então, depois de investir nas máquinas, depois de investir na renovação da empresa, etc. Nova tecnologia. O que sobrou daquele dinheiro, aí chama-se Free Cash Flow to the Firm. Para a firma, para a empresa. Daquele dinheiro, você tira os juros e paga o bondholder. O que sobrou é o Free Cash Flow do Equity. Aí a empresa pode emprestar mais e somar nesse Free Cash Flow to the Equity. Isso aí chama borrowing. E aí aumenta o valor dele. Ou a empresa pode usar aquele dinheiro para pagar o borrowing. Pagar a dívida que já tem ali, paga mais. Em vez de pagar só os juros, já paga mais a dívida. Isso aí chama-se Net Borrowing. Eu vou explicar daqui a pouco mais detalhes. Essa é a ideia. Vamos lá. O ponto principal é calcular o Free Cash Flow to the Firm e o Free Cash Flow to the Equity. Saber a diferença deles. O que é um, o que é um. Primeira coisa, tem que saber o que é Free Cash Flow. É o Cash Flow livre. Livre de comprometimentos que a empresa já tem. Com o quê? Com o comprometimento com a empresa em si. Pensa em três grupos. A empresa, o bondholder e o acionista. Então depois que todo o dinheiro feito ali já foi usado na empresa da maneira que deveria estrategicamente, o que sobrou aí é Cash Flow to the Firm. Paga os juros, o que sobrou é Cash Flow to the Equity. E pode ser aumentado ou diminuído com novos empréstimos. Essa é a ideia. E vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que chega neles. Isso aqui vai ter que lembrar um pouco do Level 1 também. Issues em Free Cash Flow Análise. Aí são os problemas de Cash Flow. Os Cash Flows, por exemplo, quais tipos de problemas o analista financeiro enfrentará fazendo um Free Cash Flow Análise. Pode ser um problema do Cash Flow não ser consistente. O Financial Statement não está correto e outras coisas. Two and Three Stage Free Cash Flow Models. Eu já expliquei, quando eu expliquei no Dividend Model, automaticamente expliquei aqui. Uma empresa que, vamos supor, você não consegue prever os Cash Flows dessa empresa nos próximos 10 anos. Ou os Cash Flows dessa empresa nos próximos 10 anos não crescerão com ritmo constante. Então esse é o primeiro estágio. Aí no segundo estágio, eles crescerão a ritmo constante. Aí você desconta pela perpetuidade. Então o que é a ideia? Free Cash Flow que não cresce constantemente, você tem que calcular 1 a 1 igual ao Dividend. Quando chegar no Cash Flow que começa a crescer constantemente, que é o Free Cash Flow 1, como o Dividendo 1, ou o Free Cash Flow, ele divide pelo R menos G. Quando eu falei 1, não quer dizer que é o próximo ano. Quando o Cash Flow começar a crescer, como o Dividend começou a crescer constantemente, ali você aplica o Gordon. Não usamos o Gordon Model para o Cash Flow, mas é a mesma ideia. Você desconta aquele Cash Flow pelo R menos G. O R menos G. Presta atenção aqui comigo, que eu vou explicar depois também. O R do Cash Flow to the Firm, a taxa de desconto para o Cash Flow to the Firm, é o WACC. E a taxa de desconto para o Free Cash Flow to the Equity é o Return no Equity. E aqui o último ponto é Integrating Environmental Social Governance nos Free Cash Flows. Aonde você vai incorporar um custo extra que a empresa terá para limpar o local depois que terminar suas operações. Por exemplo, uma empresa, uma mineradora. Então, esses ESG components serão adicionados aonde? Ou no Cash Flow, se terá que ser pago valor monetário, ou na taxa de desconto, se for um Premium ou algo assim, que é um risco que a empresa esteja enfrentando a mais, aí também se ajustaria ali. Essa é a ideia. Talvez uma pergunta aí, se cair, com a integração do ESG no Free Cash Flow. Bom, então aí fica a explicação para vocês dos pontos principais. Isso aqui não são os Learning Outcomes. Isso aqui é uma sintetização dos Learning Outcomes. Por exemplo, nos Learning Outcomes você vai ver como calcular o Free Cash Flow to the Firm usando Net Income, EBIT e EBITDA. E eu vou mostrar aqui para vocês, vocês não precisam memorizar essas fórmulas. Dá para entender, se vocês entenderem a contabilidade. Vamos lá? Então está aqui, o Free Cash Flow já está aí na sua frente. E vamos começar aqui com a primeira coisa. As medidas de lucro que você pode usar para calcular o Free Cash Flow. Você pode calcular o Free Cash Flow com o Net Income. Você pode utilizar o Nopat, o EBIT e o EBITDA. O que é Nopat? Net Operating Profit After Tax. A fórmula do Nopat, eu vou colocar aqui para vocês, Nopat, vocês vão precisar para o Residual Income, é, Nopat é EBIT, ou Earnings Before Interest Taxes, EBIT, vezes 1 menos tax. Esse aqui é o Nopat, EBIT, vezes 1 menos tax. É o Net Operating Profit After Tax, mas antes de pagar juros. O Nopat é antes do pagamento dos juros. Esse é o Nopat. Vamos lá? O EBIT e o EBITDA. Pronto. Então o que é que eu coloquei isso aqui primeiro? Porque você pode chegar no Free Cash Flow to the Firm ou no Free Cash Flow to the Equity partindo de qualquer um deles. Qualquer um deles. Precisa memorizar a fórmula? Não. Eu acho que se você memorizar uma fórmula, que é essa aqui que eu estou grifando, as outras você consegue deduzir. Eu explico. Primeira fórmula é o Free Cash Flow to the Firm. Pega o lucro, soma a depreciação, que é o NCC, non-cash charge, soma o que precisa para o Networking Capital. Geralmente é um número negativo aqui. É o Networking Capital Requirements. Vamos por aqui. Pensa aqui comigo. A empresa fez lucro, soma na depreciação. Não preciso explicar por que vai somar a depreciação. Isso é level 1. Mas depreciação é uma despesa que não requer pagamento. Então esse dinheiro ainda está na empresa. Soma no lucro. Aqui subtrai pagamentos que vai ter que fazer para comprar estoque. Esse é o Networking Capital. Lembra disso? Subtraia o Capital Expenditures. Subtraia o Capital Expenditures. Está positivo, mas geralmente... Por que está positivo? Porque se você vendeu máquinas e vendeu imóveis, esse dinheiro é positivo. Você vai somar no free cash flow. Agora se você comprou máquinas ou comprou imóveis, aí você vai subtrair esse valor do cash flow. É lógico. Entrada de dinheiro você soma, saída de dinheiro você subtrai. E o interest? Como o net income está depois dos juros. É lucro líquido, você já pagou os juros. Mas o free cash flow to the firm, nós temos que colocar os juros de volta. Porque a gente precisa saber qual é o valor monetário que tem disponível para pagar antes de pagar o bondholders. Antes de pagar os credores. Então o juros volta ali. Pronto. 1 menos imposto é o juros que você paga, que a empresa paga. Porque a empresa não vai pagar os juros todos. Ela vai pagar só o pedaço descontado de imposto. Se você tiver isso em mente, essa fórmula aqui é a que você precisa. Por quê? Se o problema te der NOPAT ou EBIT ou IBIDA, você poderia fazer da seguinte maneira. Calcula o net income e depois calcula o free cash flow usando a fórmula do net income. Mesmo que seja repetitivo. Porque daí você não precisa memorizar. Uma fórmula, porque é o free cash flow começando pelo IBIDA. Outra fórmula do free cash flow começando pelo IBIDA. Uma outra... Quer dizer, é demasiado. Uma fórmula só e lembra da relação como chegar no net income desses outros três medidas de lucro. Essa seria a minha dica para vocês memorizarem isso. Bom, vamos lá. E o free cash flow to the equity? O que é isso? O free cash flow to the equity é o free cash flow to the firm, menos os juros que vai ser pago para o boneholder, mais novos empréstimos que a empresa decida fazer. É isso. Free cash flow to the equity. Você pode ter o multi-stage free cash flow model ou o single stage. O multi-stage, você vai ter que fazer em dois períodos, três períodos. Os períodos que não são constantes e depois a perpetuidade. Perpetuidade é sempre dividido por R menos G. E o desconto, as taxas de desconto, cuidado. Se você está usando o free cash flow to the equity, você vai descontar pelo required return no equity. Se você estiver usando o free cash flow to the firm, o que termina com F, você desconta pelo WACC. E o ESG é onde você vai incorporar fatores relacionados a environmental social governance no cálculo dos cash flows. Ou é no cash flow em si, ou é na taxa de desconto. Ok, é isso aí. Então, revisem, não cheguem no exame sem saber calcular o free cash flow. O free cash flow to the firm e o free cash flow to the equity. Fiquem bem confortáveis com eles. Para fazer um valuation, não acredito que aqui você vai ter que fazer o valuation usando o cash flow. Eu acredito que você vai ter que demonstrar que sabe calcular o cash flow. Mas para fazer qualquer valuation, a gente vai fazer assim, é o free cash flow. Vou colocar em maiúsculo. Free cash flow, pode ser equity ou firm, dividido por R menos G. Opa, apareceu um 9 ali. Um dividido por R menos G. Isso que é perpetuidade. Descontar por R menos G é você trazer benefícios futuros, ou valores futuros, para o presente, valores que estão crescendo. Por exemplo, se a taxa de desconto, se a taxa de crescimento fosse zero, você descontaria por R menos zero. Que seria apenas descontar pelo required return. É assim que nós fazemos com a preferred stocks. Pega o dividendo do preferred stock e divide por R, para calcular o valor do preferred stock. Por quê? Porque o dividendo do preferred stock não aumenta. Ele é constante. Pronto, então está aqui minha contribuição aí nessa revisão para vocês com o free cash flow. O modelo de valuation free cash flow. Vamos lá, eu vou terminar aqui então com price multiple, residual income e private equity. Então acho que eu vou ter, vai dar mais um, quase mais uns 20 minutos e aí nós terminamos a mais. Vamos lá, vamos voltar então agora para o próximo, tá? O próximo, vou mostrar aqui para vocês o objetivo dos próximos, do próximo learning module, tá? O que nós vamos fazer aqui é o residual income, let's see. Não, vou fazer price multiples, tá? Primeiro que está na ordem. O price multiples é o learning module 4 e o residual income é o 5. Então vamos lá, vamos lá com o price multiples agora, friends. Price multiple valuation, tá? Então vamos lá. O que, aqui não vai, não vou precisar gastar muito tempo, porque aqui vai depender mais de vocês memorizarem esses ratios, né? Esses multiples, cuidado, não confunda multiples com ratios, né? O múltiplo, o ratio é mais estático. O múltiplo, quando o denominador muda, o numerador também muda, né? Por exemplo, o price earnings. O que é price earnings? É o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Se o lucro por ação aumenta, é óbvio que o preço vai aumentar também, né? O preço vai ser o... Aquela empresa ali está pagando mais, está fazendo mais lucro, eu vou investir. Então o preço sobe. Cuidado, o price múltiplo, ele não é estático como ratios. Não vejam isso aqui como ratios, tá? Isso aqui é múltiplos. Vamos lá. Tem que saber o price earnings, que é o P dividido por E. Tudo isso aqui no per share basis, tá? Earnings per share, tá? Preço por ação. E o earnings yield, que é o inverso do price earnings. Se eu pegar P dividido por E, é o PE. Se eu dividir E por P, é o earnings yield. Quando que eu uso o earnings yield? Quando a empresa tem lucro negativo. O PE, quando o earnings é negativo, é ruim. Esse é um dos problemas dos múltiplos. Alguns múltiplos, se forem negativos, não servem. Aí você vai ter que usar uma alternativa. Aqui tem que memorizar o PI, o PB, price per book, book value, ou equity, dividido por número de ações. Esse é o book value per share. O price per sales, que você vai precisar aqui, é o que é o preço dividido pelas vendas por ação. Vendas por ação. É o sales per share. Então você pega o preço, o preço da ação, divide pelas vendas por ação. Todos esses múltiplos, eles estão no per share basis. Todos os múltiplos estão no per share basis. Todos, incluindo o enterprise value. Todos, perdão, excluindo o enterprise value, que o enterprise value é um valor total. Mas o P aqui, P, 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 todos eles são por ação. Vamos lá. Então o preço por vendas, preço por cash flow, enterprise value, que eu vou explicar daqui a pouco, é o valor da empresa dividido por uma medida de lucro. Geralmente é o IBDA. Aí vem outros e considerações de empresas que operam no mercado internacional, em outros países. Então vamos lá. Agora vamos para a minha lousa. Vamos aqui para a minha lousa. Vamos lá. Acho que já está no ponto. Aí, pronto. Então vamos lá. Aqui não tem muito que eu possa ajudá-los. Então eu só vou comentar e dar uma técnica de memorização. E aí nós já vamos lá para residual income. Vamos lá. O price earnings. Zero. P, E, zero. E o P, E, um. O que é isso? Olha, o P, se for observado no mercado, o preço, aí é o market P. E, E, agora, se não for observado no mercado, ele for calculado, ele for computado usando uma fórmula, dividend model, valuation, qualquer módulo de valuation, aí ele vira justified. A palavra justified significa que o preço foi calculado e não observado. Trailing quer dizer que é o P, E, usando o último resultado do exercício, o último lucro por ação, que é o E, zero. Se eu usar o próximo lucro por ação, que esse é projetado, nós não temos ainda, ele é projetado, aí nós temos o leading, P, E. Então, isso que eu chamo de justify leading e justify trailing. Justify leading e justify trailing. Essas são as duas formulinhas que talvez vocês precisam memorizar. É 1 menos B multiplicado por 1 mais G, dividido por R menos G, para você calcular o P, E, zero. E 1 menos B sem o 1 mais G, só 1 menos B, dividido por R menos G, para calcular o leading. Ora, como o leading já é o E1, eu não preciso multiplicar por 1 mais G. Aqui é E, zero. E, zero, você tem que multiplicar por 1 mais G. O PEG ratio, não pode esquecer também, o PEG ratio é o PI dividido pelo gross rate, o sustainable gross rate da empresa. Então, cuidado com o PEG ratio, porque o PE ratio, você quer um maior, quanto maior o PE ratio, mais valor a empresa tem. PE ratio, o PE está alto, o E está baixo. É um PE ratio alto, significa um preço alto. Agora, um PEG ratio alto, significa uma empresa que tem probabilidade de crescimento pequeno. Porque se eu vou dividir o PE, agora o meu numerador é o PE, o meu denominador é o G. Se o G é grande, esse múltiplo é pequeno. O price earnings, ele vai ser pequeno. Porque o G aumentando, o PE só responde se o earnings ou o price aumentarem. Eles vão comunicando juntos. Mas quando o gross rate aumenta, talvez não reflita no preço imediatamente. Então, um PEG ratio baixo é bom. O que significa que é uma empresa que tem que crescer um gross rate alto aí no futuro. O price per sale, se você quiser memorizar a forma... Desculpa, esqueci o price per book. Price to book value, a fórmula é ROE menos G, dividido por R menos G. O price per sales é... Claro que se o preço for dado e o sales per share for dado, você divide um pelo outro para calcular o valor. Mas se não for dado, aí você vai ter que fazer earnings dividido por sales, vezes retention dividido por R menos G. Infelizmente, aqui o que vocês vão ter que fazer é memorizar essas fórmulas dos múltiplos. E o último é o enterprise value dividido por uma medida de profit. Normalmente é o EBITDA, mas pode ser o EBIT. Então, é o value dividido pelo valor. O enterprise value é calculado da seguinte maneira. É o market value do debt mais o market value do equity menos cash. Isso aqui é muito fácil de entender. O que é debt plus equity na contabilidade? Debt plus equity na contabilidade. O D, o chamado D plus I. É o asset. Então, se eu conseguir ver o valor de mercado dos ativos, o valor real de mercado dos ativos, eu sei o valor da empresa. Mas é difícil observar o valor dos ativos. Qual é o valor real dos ativos ali? O market value das máquinas, dos buildings e tudo? Fica um pouco complicado. Então, usamos uma medida métrica ao contrário. Nós vamos procurar o valor da dívida da empresa, o market value da dívida, que é o liabilities. Vou até colocar o L em vez de D aqui. Você vai procurar o valor de todos os liabilities da empresa, que é fácil de achar. O market value do equity, que é fácil de achar. É preço vezes número de ações. Somos dois. É o total de ativos. Mas, imagina que você vai comprar uma casa, um imóvel. E você calculou. O valor do liabilities é 100, o market value do equity desse imóvel é 100, eu vou pagar 200. Aí, peguei, paguei 200, comprei o ativo. Cheguei lá, abri a porta do imóvel, encontrei uma caixa com dinheiro. Claro, o dinheiro veio com a empresa que eu comprei. Então, esse dinheiro é meu. Então, por isso que a gente subtrai o cash, quando você calcula o enterprise value. Porque o cash, ele já vem, quando você compra uma empresa e paga aquele valor, ela veio com dinheiro. Então, é a mesma coisa que você usar aquele dinheiro para abater no pagamento. É o chamado cash back. Não sei se ouviram falar nisso. Então, essa é a ideia do enterprise value. Quando eu coloquei cash, é cash and marketable securities. Então, eu vou ter que colocar aqui cash plus marketable securities, menos cash, minus market securities. Que são os títulos de curto prazo. Então, é isso, friends. Esse aqui, então, seria a revisão aí. Seria não. É a revisão aí para o price múltiplos. Pratiquem. Eu acredito aí que seja mais na parte de entender todos esses ratios aqui. Todos esses, perdão, esses múltiplos do jeito que está escrito aqui com o retention nele. Então, agora, nós vamos passar para o módulo de residual income e eu termino essa revisão com a private equity valuation. Então, vamos lá. Price múltiplos e agora o próximo residual income. Está aqui. Então, vamos lá. Vamos falar de residual income. O residual income, eu acredito aqui em uma questão, no máximo duas de residual income. Mas é importante entender o processo. O que é o residual income? Primeira coisa, entendam o que é o residual income. É o excesso de lucro que a empresa fez. Então, o acionista esperava 10, a empresa fez 12. 12 menos 10 é 2. Esse é um residual. Agora, imagina que todo ano a empresa vai ter residual income. Residual. Todo ano, por perpetuidade. Ora, pega esses resíduos, desconta para o presente e tem o valor da empresa. Essa é a ideia do residual income. O residual income vai ser apresentado para vocês como single stage residual model. Multistage residual model. É isso. Single e multa. E aqui tem que entender o conceito de terminal value, no multistage. Se é single stage, não tem terminal value. Single stage é igual de dividendos. Pega todos os resíduos de income, desconta, soma, valor da empresa. Se tiver dois períodos, e que dois períodos seriam esses? Que o residual income vai indo, indo, indo e depois ele para. E aí, quando ele parou, vai ter um valor terminal. Você somando esse período de crescimento do residual income com o valor terminal, você tem o valor da empresa. Do mesmo jeito que a gente fez para os outros anteriores. Então, é isso que a gente chamou. E o terminal value no residual income model, ele pode ser um preço. Então, no ano 10, a empresa será vendida por um milhão. Esse é um preço. Lá no ano 10, o valor dela é um milhão. Traz para o presente. Juntamente com todos os resíduos de income que tiveram até o ano 10, e esse é o valor da empresa. Ou, o valor terminal pode ser a perpetuidade. Então, quer dizer, todos os resíduos de income vão crescer perpetuamente, depois daquele período. Então, é mais ou menos igual o dividend model. E o fading? Fading, quer dizer que ele vai diminuindo, ele vai fading. Aí, o fading, essa, como é que a gente chama? Fading, residual income. O fading, residual income, é quando o residual income, ele não vai ser perpétuo. Ele não tem um persistent factor. Ele vai diminuir. Fading away. Ou ele vai desaparecendo. Então, é isso. E aí, accounting for an international consideration. Eu quero também o mesmo comentário que eu fiz para os outros múltiplos. Quando nós estamos fazendo valuation de empresas que usam diferentes métodos de contabilidade e outros, tem outros pontos de mercado, de país diferentes, tem que levar em consideração, obviamente, no cálculo. Mas isso aí, não sei até que ponto seria uma questão no exame. Então, vamos lá, vamos para a lousa de novo. Está aqui? Pronto. Então, está aqui, residual income valuation para vocês. Está aqui. Os pontos principais. IVA, ou EVA, ou EVA, economic value added. Não confundam economic value added com residual income. Duas coisas diferentes. O residual e o EVA é o NOPAT, que é o seu lucro operacional, operating, net operating profit after tax, que é o EBIT vezes 1 menos TX. Então, é o NOPAT, menos, excuse me, WACC, WACC vezes o capital investment. Só que nada mais é do que o excesso de lucro em relação ao que a empresa, a empresa, mínimo que a empresa pede, a empresa, porque WACC é a firma, o firm. É o mínimo que os acionistas e bondholders exigem de retorno no investimento. Então, esse é o EVA, economic value added. Então, você pode fazer um valuation de uma empresa pegando os future EVAs e descontando para o presente. Aí, a pergunta seria, qual a taxa de desconto? Ora, nós estamos falando de WACC, essa é a taxa de desconto do EVA. O segundo ponto é o residual income. Residual income não é EVA. Residual income não é IVA, se for pronunciar no correto aqui. IVA. Residual income, ele é o net income, não é NOPAT. É o net income, é o lucro líquido, menos o required return no equity, multiplicado pelo beginning equity. Então, aqui é o seguinte, é o lucro menos o que o acionista, o mínimo que o acionista requer. O EVA é o lucro antes dos impostos, antes dos juros, menos o mínimo que a empresa inteira gostaria de receber no investimento. Empresa inteira quer dizer bondholders e stockholders. O residual income é apenas o excesso do lucro depois dos impostos, depois dos juros, e menos o requerido pelo acionista apenas. Então, por isso que aqui você usa o WACC e aqui você usa o RE. Vamos lá. Qual é o single stage residual income model? É o book value. Sempre book value mais algo. Book value mais algo. Book value é o equity hoje mais algo. Esse algo é o ROE menos R, que é residual income, é o retorno no equity, foi o que a empresa fez de retorno, menos o retorno requerido pelo acionista, um menos o outro, que está dentro do parênteses aqui, é residual, multiplicado pelo book value, dividido por R menos G. É isso. Então, sempre book value mais algo. O que é esse algo? Se é single stage, é perpetuidade. Pega o residual, divide pela perpetuidade. O que é o residual? É o ROE menos R vezes BO. Vezes o BO. B zero. Não é BO. É B zero. Beginning equity. Isso é a multiplicação, divide por R menos G, soma no book value. Esse é o single stage. Ele vai dar o valor da empresa usando o residual income. Agora entra o multiple stage, que talvez seja essa a questão no seu exame. O multi-stage, o multiple stage, é o present value dos residual incomes, no estágio finito, mais um valor terminal. Só isso. O valor terminal pode ser um preço, target price. Então, no ano 10, a empresa será vendida por X, por 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões. Esse é o terminal value. Desconta para o presente e soma com o present value dos residual incomes anteriores. E se o terminal value for um perpetuity? Aí você faz como se fosse um single stage. Você pega todos os dividendos na fase finita, os residual incomes, 1 a 1, desconta esses residual incomes, e aí soma no book value sempre, somando com o book value, book value inicial, mais os residual incomes na fase finita, aquela que vai crescer, mas não vai crescer para sempre, e soma com o terminal value. O terminal value pode ser o preço da empresa, do preço no futuro, pode ser uma perpetuidade, dali o residual income vai crescer para sempre. Aí você aplica o residual income dividido por R menos G, e o fading, que é o fading model. O fading model é o present value do finite stage, mais adjusted for fading, que é essa fórmula que está aqui embaixo. E talvez alguns de vocês fiquem um pouco intimidados com ela, mas não é uma fórmula difícil de entender. Vamos lá. B0, porque é o book value inicial, sempre B0 mais alguma coisa. Então, esse é o residual income, B0, que é o beginning equity. Per share, é o book value per share, inicial. Soma com o present value, olha o que eu coloquei dentro do parênteses, E menos RBO. O que é E menos RBO? E é earnings, R é o required return, BO é o beginning equity. Então, aqui é o residual income. É aqui, olha o que eu vou grifar lá de novo. Olha o que está escrito lá. Net income, minus required equity, minus required return, multiplicado por beginning equity. Está aqui. Então, esse valor, esse valor, ele é o residual, que está aqui nessa formulinha. Está aqui em cima. Dividido por 1 mais R, menos omega. Esse aqui, que parece um W, chama omega. Esse é o fading factor, que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais persistência o residual income terá. Quanto mais próximo de 0, menos persistência o residual income terá. Esse número, a omega, será dado no problema. Então, multiplicado por 1 mais R, é T. Então, essa é a fórmula do residual income com fading factor. O residual income, ele não vai sempre ficar ali. Uma hora ele vai desaparecer. Ele vai desaparecendo. Então, esse é o modelo que ajusta para isso. Ok? Bom, então, esse aqui. Esse aqui não é o modelinho que eu sugeria vocês praticarem algumas questões. Mas entender, porque a questão pode ser assim. Se o fading factor for maior ou menor, o que acontece com o valor da empresa? Não precisa necessariamente calcular usando esse modelo. Mas tem que entender aí os pontos. Ok? Então, é isso, friends. Esse aqui fica o resumo, o review. Porque realmente hoje era um review do residual income model. E agora, então, para o último módulo, que é Private Company Valuation. Private Company Valuation é o nosso último ponto. E aqui, realmente, eu acredito que seria, com exceção do Access Earnings Method, o EEM, eu acredito que aqui os demais pontos seriam questões conceituais para vocês. Vamos lá? O que é os approaches para o Private Valuation? Então, aqui você tem Income Approach. Se a propriedade rende dinheiro, dá lucro, usa aquele lucro para fazer o Valuation dela. Ou você usa o método de desconto. Aí você usa outro benefício que não seja lucro. Cash Flow, por exemplo. Ou você também faz o método do Comparables e o método de Appraisal. Eu vou explicar cada um deles daqui a pouquinho. Aqui você pode usar um Free Cash Flow Method, também chamado de Capitalize Cash Flow Method. Mesma coisa que o Free Cash Flow que nós vimos agora há pouco. Lembrando que aqui é Private Company. Aqui não vende ações. Aqui não vende... Você tem que... Vai ser difícil encontrar as informações. Por isso que esses modelos de Cash Flow aqui ficam um pouco mais complicados. O Access Earning Method. Quando usar o Access Earnings Method, por exemplo. Que eu vou explicar também daqui a pouco. Market Approach Methods. Que é o valor... Aí não tem como fazer um Valuation. Aí vão ter que usar o valor de mercado mesmo. Quanto que o mercado está pagando por aquela propriedade, por aquela empresa. Ou uma empresa similar. E fazer aí um comparativo. Isso é um pouco difícil para a empresa. Isso aqui fica mais fácil para Real Estate. Para imóveis até mais fácil. Que é também chamado aí de Guideline Transactions. Ou Prior Transaction Method. Utiliza. Compara o que foi feito. Por exemplo. Isso funciona muito para imóveis. Vou numa área. Quero comprar um imóvel ali. Uma das ideias é ver quanto que foram vendidos imóveis. Que foram vendidos ali no último mês. No último período. Divide ali. Calcula o metro quadrado. O preço. E aí calcula o preço do seu imóvel. Esse é mais ou menos o Guideline Transaction. E o Prior Transaction Method. Para fazer um Valuation de um Private Company. Asset Based Approach. Que seria assim. Quanto que valeria. Qual é o valor dessa empresa. Somando o valor de mercado dos ativos. E um Valuation com desconto e premium. Porque tem problema de liquidez. Tem problema de controle. Tem vários outros problemas. Que tem que ser incorporados no Valuation de um Private Equity. Então esses aqui são os pontos principais do Learning Module. Learning Module 6. Private Equity Valuation. Vamos então agora ver esses pontos. E terminamos a revisão. Ok friends. Então está aqui. Private Equity Valuation. Olha os approaches. Então. Comparable Valuation and Appraisal. Comparable comparar com outras propriedades. Com outras empresas vendidas. Se possível. Se não fazer um Valuation com Cash Flow ou com lucro. Se não. Contratar alguém para fazer um Appraisal. Aí usa um pouco mais do método. Aí que eu falei que entra os métodos subjetivos também. É um pouco. Income Approach. É só lucro dividido por um Discount Rate. Então aqui vocês vão ver. Se é uma empresa. Você consegue pegar o lucro dela. O Income que ela está fazendo. Você desconta. Até o ponto que você consegue calcular mais ou menos. Dar um Valuation para ela. Usando um Income Approach. Não é muito usado para a empresa. Income Approach é mais usado para Real Estate. Free Cash Flow Cap. Sim. O Free Cash Flow Capitalize Free Cash Flow. Por isso que eu coloquei o Cap aqui. É o mesmo método. Calculo o Cash Flow que a empresa privada está dando. E dividir por um Cap Rate. O que é o Cap Rate? É o R menos G. R menos G é Cap Rate. Até vou colocar aqui. Que R menos G. É o Cap Rate. R menos G. Isso é o Cap Rate. O Access Earnings Method. Esse é importante. Vou falar sobre ele no final. Market Guidelines. Aí você utilizar comparativos do mercado. Guidelines do mercado para fazer o Valuation. E o Premium Discount. Confesso que vocês revisem esse também. Pode ser que seja uma perguntinha aí de cálculo. Marketability in Control. Então, por exemplo, se eu vou comprar empresa privada. Mas ela não vai ser difícil de vender lá na frente. Eu vou ter que aplicar um desconto de marketabilidade. Se eu quero comprar essa empresa. Eu vou comprar aí 40% dessa empresa. Mas eu não vou ter controle dela. Ou vai ser difícil ter controle. Aí então. Mesmo que eu compre 20% da empresa. Que eu poderia ter controle em alguns casos. Mas não tem. Eu vou ter que aplicar um desconto de controle. Ou talvez aí um Premium. Se depender do caso. Então, os Premiums and Discounts. Premium for Control. Se eu tiver controle da empresa, eu pago mais. Se eu não tiver controle, talvez eu pague menos. E assim vai. Bom. Então, Premiums and Discounts. Dê uma olhadinha nisso. Que é importante. Vou terminar a revisão, friends. Com Access Earnings Method. Pode ser que caia. A pergunta aqui, por exemplo, seria. Quando o analista financeiro não poderia usar o Asset Based Valuation. Ou o Enterprise Value. Seria quando a empresa tem muito ativo intangível. Se a empresa tem muito ativo intangível. É difícil quantificar isso. Então, a empresa privada que tem muito ativo intangível. O Asset Based Valuation fica difícil. Então, isso poderia ser uma pergunta. E o Access Earnings Method. O Access Earnings Method vem justamente para responder isso. Qual é o valor de mercado dos ativos intangíveis de uma empresa. Você consegue com o Access Earnings Method. Então, vamos falar dele aqui. O EEM. O EEM. Access Earnings Method. Então, você vai ter três componentes no Access Earnings Method. Você vai ter o Market Value do CAPEX. Do PPE. Market Value do PPE. mais o Market Value do Networking Capital. Mais o Market Value dos ativos intangíveis. Pronto. Soma esses três. Market Value do PPE. Market Value do Networking Capital. Market Value do Intangíveis. E eu consigo, então, o valor da empresa. Pronto. Market Value do PPE é fácil de ver no mercado. Market Value do Networking Capital. Pensa em Stock. É fácil de entender. De ver também no mercado. O Market Value dos intangíveis é difícil. Aí você vai ter que usar o Access Earnings Method. Cuidado. O Access Earnings Method é um método para calcular o valor do Market Value dos intangíveis. Aí você soma no Market Value do Networking Capital. Soma no Market Value do PPE. Para ter o valor da empresa. Então, o Access Earnings Method, ele é usado para calcular, na verdade, o Market Value dos intangíveis. Vamos lá. O que é o Access Earnings Method? Está falando sério. Está falando aí tudo. A palavra fala. Access. Então, é o seu lucro. É o seu earnings. Porque a gente está falando de access. Menos alguma coisa. Earnings menos alguma coisa. Então, o que é o menos? Menos o valor requerido de retorno no PPE. Então, eu comprei PPE. Eu quero um retorno de 5% no mínimo do investimento no PPE. Então, menos o return on PPE menos o return no inventory, no Networking Capital. Pronto. Então, pego o retorno requerido no PPE menos o retorno requerido no Networking Capital e subtraio do earnings. O que sobrou é o retorno requerido no Market Intangibles. Aí, o que acontece? Você divide pelo Cap Rate. Divide pelo valor aqui. Que é requerido. Para ter o valor total dos intangíveis. Soma no valor total do Market Value, do PPE e do Networking Capital. E aí, você tem o valor da empresa. Então, esse é o Access Earnings Method. Eu pego o Earnings menos o retorno requerido no PPE menos o retorno requerido no Networking Capital. O que é esse excesso? Esse excesso é o retorno on Intangibles. Então, vamos supor que o retorno no Intangibles seja 100. Qual é o retorno requerido no Intangibles? Como requerido no Networking Capital e requerido no PPE? Vai ser dado no problema. Você divide por aquele retorno requerido e aí, você tem o valor dos Intangibles. Esse é o Market Value Intangibles. Aí, você vai fazer o quê? Soma esse value no Market Value do PPE, no Market Value do Networking Capital. E aí, você tem o valor da empresa. No Access Earnings Method. Bom, friends, fica aqui, então, a conclusão. Deixa eu voltar aqui para a lousa. Não para a lousa, não. Vou sair da lousa, na verdade. E eu quero, então, voltar aqui para a página principal. Pronto. Então, é isso aí. Espero que isso tenha sido suficiente. Não foi, não creio. Porque uma revisão nunca é suficiente. Mas eu, para aqueles que já estão estudando, para aqueles que já têm aí um conhecimento, aí sim, fica aí uma revisão propriamente dita. Deixa eu mudar aqui. Prontinho. Pronto. Aí está. Então, é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo. O pessoal que está estudando comigo já sabe como. O pessoal que está só assistindo esse vídeo pela primeira vez. Então, aí, entrem em contato comigo. A hora que vocês precisarem, qualquer dúvida, qualquer questão com relação aos exames CFA, qualquer deles. Um, dois e três. Leva os um, dois e três. Qualquer material. Entre em contato, sem compromisso conosco. Terei o maior prazer aí em ajudá-los nessa conquista do Charter. Do CFA. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.